Aplausos 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 Aproveitávamos também para fazer já a entrega do troféu ao melhor jogador do Tranquilas Pires 2008 Motação feita pelos trevos da equipa e da sua organização e o grande vencedor foi o jogador com o número 47 do Sporting Clube Fraga Pairro Aplausos 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 Os 12 milhões, sem treino, sem treino, sem treino. O prémio para o melhor jogador de Estamão Traquinas, a 2007, jogador de FIERES, camisola número 11. O prémio para o melhor jogador de Estamão Traquinas, a 2007, jogador de FIERES, camisola número 11. O prémio para o melhor jogador de Estamão Traquinas, a 2007, jogador de FIERES, camisola número 11. Pedimos à equipa do veja vizmente das políceias da Dragon Force Vitalis e eles peçam em nós salva-palmas. E lembro-me do Conselho Superiores, Guilherme Amadeu Oprémio Amadeu. Em seguida, podemos receber o entrega do prémio do Guilherme Pessoa do Peixoto. Para o comissão de foco, a gente não vai tirar o salva-palmas. Já se deu em categoria, peixe a vizmente a dois milímetros. Ele morreu! Para a melhor atleta, em peixe a vizmente, foi o atleta com a camisola número 10 do Dragon Force Vitalis Nuno Marquinhos. Para o comissão da entrega, será novamente o Guilherme Pessoa do Peixoto. Para a melhor atleta com a camisola número 10 do Dragon Force Vitalis Nuno Marquinhos para os amigos dobrinhas. Basta a segurança do género turnover masculino que brava chegando com o Budapeton. Eu chamo o diretor de três partidos, Paulo Armando. Me dá as palmas para o que é 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 o que é. E agora, treino-treino, o prémio ao vencedor do escalão, mas realizado em 2005, no momento da cidade do Boa Vista, já o que vai pegar o prémio. Bom dia. Començaram. Aplausos 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 E o grande vencedor do Escalão Infantiz Bebas 2004 foi a equipa que veio de Paranhos a equipa do Sport, Comércio e Salgueiros Péis, peço uma enorme bola de palmas E a professora Tonja Rantá, a presidência da Copa da Igreja do Cusco da Greta, do Cusco da Igreja de Sombra e a infraestrutura do Mário ao Sport, Comércio e Salgueiros Obrigada.